E falando em Copa do Mundo, mais de 25 bilhões de reais estão sendo investidos em obras para o Mundial. O quinto balanço de ações para a Copa revela que há 93 obras em andamento ou já concluídas. São ações em estádios, mobilidade urbana, aeroportos e portos, que somam quase 23 bilhões de reais. O documento também descreve o que está sendo feito nas áreas de telecomunicações, infraestrutura de turismo, segurança e defesa. Para esses setores, são mais de 2 bilhões e meio de reais em investimentos. E você pode acessar o balanço completo no portal da Copa.